Tá querendo comprar créditos ou até mesmo itens de Roxy League? Apresento pra vocês a RL Exchange, o melhor site. Lá você encontra itens de todos os tipos, créditos, para todas as plataformas e com os melhores preços do mercado, com envio super rápido. Você pode pagar com cartão de crédito, PayPal, boleto e até mesmo Pix. E usando o código CYBER você ganha 3% de desconto e ajuda demais o canal. Vou ligar para o Firewall. O Firewall tem uma foto de um ovo no Discord, mano. Aquele ovo, mano, sabe aquele ovo caipira, mano? Redondinho, 10 no Pix pra mim atender. Cara, mercenário! Que isso, que isso? Dezão? Olha o que eu mando, hein, mano. Opa, Firezão. Caiu, caiu o Pix aqui. Bom dia. Cara, bom dia, mano. Como é que você tá? Você tá bem, mano? Tô pior agora, mano, e você? Mano, te amei pra gravar um vídeo, mano, que você vai gostar muito de gravar, mano. Qual que é a boa do dia? Vai ser um quiz de Rocket League, mano. Deus meu. Não, tô brincando. Zero mais um. Não é quiz não, não é quiz não. Você já viu o Guest The Rank? Você já viu esse site? Então é isso. Não, não viu o site, mas eu já gravei um vídeo assim. Não, mas esse aqui você vai ver que é um bagulho diferente, tá ligado? É um bagulho exótico, mano. É o site disso agora? Tem. Ó, eu vou compartilhar minha tela. Ó, lembrando que a rapaziada do chat aí pode participar também, tá ligado? Ó, só vou te pedir pra tu anotar os pontos. Você consegue anotar os pontos em algum lugar? Consigo. Tipo, se eu acertar, tu anota um pra mim, pra ti, se tu acertar um. E pro chat, um daí. Exatamente demais, gente. Que is the rank, porg. Ó, vou botar no Rocket League aqui, ó. Eu tenho a própria pontuação do site, mas como a gente vai fazer em três pessoas, o cara é convidado e ainda trabalha pra ele. Ué, tá ligado, né, mano? Tá ligado. Quer ganhar um fenec totalmente grátis? Basta você estar indo aí no meu último vídeo, que lá tá rolando um sorteio de um fenec pra todas as plataformas. Link na descrição. Bora. Ih, pela foto ali, ó, de anime. Ixi, mano. Ó, carrinho da PWR. Não, foto de anime já começa esquisito, tá ligado? Ixi, mano. Caralho. É, durinho, durinho. O cara é meio exótico. Duraço. Ixi, mano. Que rank você dá, assim, só pela gameplay, assim? Só pela gameplay. Pela gameplay e pelo carro dos oponentes ali, eu dou um C1, velho. Pô, eu dou um C1 também, hein? Eu dou um C1 também, hein? Ih, não tem C1. Não, não, é, não, mas aí, tipo, é champion, no caso, né? Do C1 a C3, do C1 a C3, do C1 a C1. Ah, tipo, ah, entendi. Tipo, de C1 a C3 é uma emoção. É, champion. Ah, bom. É, eu dou um champion também, mano. Nossa, o cara foi... Pô, é que se tu analisar bem, os caras errou, os dois errou a back. Não, conhece o que você errou disso? O teammate dele... Ah, tudo bem que, tipo, o teammate dele errou a back, e o cara achou que ia acertar. Aí, ele tomou um fake. Olha o carro ali do maninho ali de baixo, ó, azulzinho. Pode dar ali, champion. Tá pegando uma bola igualzinho nessa dali. Pô, aí é foda. Não, tem uns aqui que é bem absurdo, cê vai ver, mano. Ó, o chart tá botando champion. Todo mundo vai de champion, então... Ah, eles tão copiando minha resposta. Eu acho também, hein, mano. Eles vão... Eles vão pelo maior ranking. Eles sabem que tu é SSL, eles acham que cê não erra, tá ligado? Eu acho que é um Dima 3 ou champion 1, mano. É tudo igual, mano. Como é que a gente... É, então. O foda é isso, é tudo igual. Vou dar ali, hein. Nossa, era de acordo. Nossa, já começamos perdendo, mano. Já vamos aqui pro segundo. Ixi, é o mesmo cara? É, peraí, eu acho que é a mesma conta só. Deixa eu dar uma olhada nessa conta. Até estou quinhando. Não, vamos lá, tá ligado. Fazer uma análise aqui. Ih, eu acho que é mesmo, tá foda. Ó, você pegou a resposta. Aí, eu peguei a resposta. Eu não vi nada, eu não vi nada. Ih, o cara viu. Ninguém viu nada. E o vídeo lá do cara pegando o champion que eu vi, mano. Ah, não. Ah, isso aí, fodeu. Não, mas ó, é que esse modo aqui... Você vai com o mesmo cara? Não, né? Então, eu acho que... Ah... Ah, isso aqui é champion, mano. Ah, peraí, isso daí não tem como não ser champion, velho. Não, isso aqui é champion. Pelo amor de Deus. Mano, se o jogo me botar que você quer diamante, eu vou falar que isso, não. Aí, o nível de gameplay dos caras tá... Tudo bem que esse flip aí... Assim... Não é um flip que você faz na intenção de acertar. Pelo menos eu não usaria um flip assim pra pegar um reset, tá ligado? Olha o challenge do maluco ali do outro time também, velho. Dá play aí pra você ver. É. Só foi. Boa, mano. Eu acho que se for colocar essa partida como 1v1 ranked, eu daria um diamante, mano. É verdade, né? Ter isso também. É, eu acho que eu vou dar um diamante, hein. Cara, eu acho que eu vou champion de novo, mano. Eu vou de diamante, eu vou de diamante. E o chat vai champion também, pelo visto. Champion 3? Nem f... Entendo, não vê um... O cara tá metendo um grand champion. Nossa, não é grand champion nem a pau, mano. Grand champion, velho. Que é isso, gente? Não, não é, não é. Nossa, se isso aqui é grand champion, eu choro, mano. Tá, eu vou botar o meu dima aqui, vamos ver. Pô, peraí que é pouco... Aí. Ih, é diamante. Que isso? Cagou. Eu sabia. Mano, é que 1v1, diamante joga assim, mano. Aquela play foi meio cagada, mano. Não sei, mano. Olha o boost do cara. Olha o carro, meu Deus. Nossa, isso aqui... Ó, eu já vou dar a cal, tá? Isso aqui é platina, mano. Olha o mapa colorido, velho. Nossa, não, ouro, acho que não. Não, é um platina. Nossa. Não, cê é louco. Não, platina. Platina, platina, mano. Ouro. Ouro nem... Não, não, cê tá muito louco, mano. Não, não é ouro. Isso é ouro 13. Cê é louco. Ouro não sabe pular da parede, mano. É partida privada essa merda, velho. Ou será que o cara deixa aquele... É privado, será? Pode ser, né? Air Dribbon 1v1. É, então, ó. É. X1 de Air Dribbon, tá ligado? Nossa, mas não. Eu analiso o carro do cara, mano. É um carro de platina isso, mano. Esse carro é a dureza e a felicidade. Eu largo o controle. Pô, por isso que eu acho que é platina, mano. Platina faz um gol desse, fica emocionado, mano. Puta louco, as platinas são monster steppers, mano. Não, sim, sim. Eu sei, mas... Mas, pô, se tu for analisar o cara, ele não tem o arrow bindado, tá ligado? Então, tipo assim, pra ele fazer um gol assim, já é um bagulho da hora. Eu vou ficar no platina, mano. Deixa eu ver o que o chat tá colocando aqui. Platina também. Tu vai de ouro? Vou de ourinho. Cara, ouro, mano, hein? Mano. Não, se isso aqui for ouro, mano, eu mudo totalmente minha concepção de rank, mano. Pra mim, ouro só sabe flipar e chutar a bola, mano. Só o cara ali falando que é Super Sonic ruim. Tá, eu vou botar a platina aqui. Ó, o Fire falou ouro. Ih! Não, 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 não. Tá errado, tá errado. Olha aí! Mentira. Mentira! Ih, mano, isso aqui não é champion. Eu vi, eu vi, eu vi. Isso aqui pela foto, nossa, é platina, certeza. Se bem que o Wolf, ele é GC e joga que nem aquele cara lá, mano. É, aquele cara, ele só não... Ah, mentira, que é só um replay. Aí é foda. Não, platina. Puxa, é só um replay, hein? Só um replay. Mas, ó, vamos ver. O cara passou. Aí o cara voou. Quem que a gente tá jogando? O que marcou, né? É o Yu, é. É o Yu é foda. É o cara do gol. Platina, mano. O cara, certo, ele fez a play, soltou o controle, comemorou e falou, nossa, eu vou flipar rápido aqui. Flipou só o... Diamante? Esse bem que teve um gílio. Não sei, hein? Um gílio do outro lado ali. Eu acho que é platina. É, eu acho que é platina, mano. Platina, platina, mano. O chat tava champion? Cês tão louco, mano. Mas depois daquela, né? Champion, velho. Não sei se você tem que ver champion, mano. É, diamante, mano. Eu vou de platina, hein? Eu vou de platina também, mano. Não, mano. Que isso? Que isso? Sim, meu cara. Não, mano. Cê é louco. Cê é louco. Não, não. Como que isso aqui é champion, cara? Ele não vai acertar nada. É gringa, né, mano? É mais fácil lá o quadro, né? Não é possível. É, pode ser, pode ser. O cara nem pula a platina por esses lentes e me segura no X3. Ó, do Gifior Game. Esse cara é PC. O cara é PC. Gifior Game só tem prova, hein? Tá usando Alphabust, tá usando a GS e o The Cloud da G2, mano. O The Cloud da G2 é NA, hein? Então é três rinks abaixo do que a gente achou. Nossa, pois é. Eita. Ó. Ah, é champion. É champion. Ó, ixi, não sei não. Pode ser grande champion, né? Esse, tem esse. CD, zc? C. É, eu acho que é GC mesmo. Cipar até SSL, mano. Não, certo, calma. Pelaquele speedflip eu não daria um SSL. É, no NA isso daí é SSL. Ah, é, né? NA, né? Tem isso. E olha esse speedflip aqui. É, não sei, não sei. De C2 ou SSL? Sem fazer isso, só um C2 cipar, mano. Tem diamante que faz isso aqui também. Porra. Essa velocidade aí, eu duvido. Não, é o GC3 ou SSL isso daí, viu? Eu acho que é GC1, mano. Deixa eu ver o que que já te botou. Grand Champ também. Tu vai ficar de quê? De Grand Champ também? Eu acho que eu vou de SSL, mano. Caralho. Cara, eu não sou a ruindade dos malucos na gringa no SSL, velho. No XT. Claro que eu nunca joguei. Eu tô baseando num nação mesmo. Vou botar. Aê. GC, GC. Próximo. Play. O cara tem uma foto aqui. Gol. Ixi, mano. Não vou nem analisar o YouTube desse cara, não. Ele tá com voice, eu acho. É BF. É BF, mano. Tem servidor no Discord. Os caras... Tem servidor no Discord. É trader. Tem crédito mais barato, tá ligado? É trader no Binho, no Binho. Aí, ele postou um flick, mano. Tem servidor no Discord. É diamante, mano. Ou patina, velho. Dá crédito mais barato. É o Toque, é o Toque. É, eu acho que é um diamante. O cara é trades, ó. Tem o octene branco. É psynet. Pô, verdade não é o octene branco, mano. É? Qual que é essa roda que não dá pra ver? Tem servidor no Discord? Os caras... Tem servidor no Discord também. Não. João Rafael BF4000. É diamante, mano. Eu vou ficar de Dima. É, então. Diamante ou patina. Eu vou patina, velho. Champion? Não, mano. Você foi típio, velho. Eu vou diamante com muita dor no coração, porque eu acho que é platina. Mas vamos lá. Platina 3, de V4. Ah, é diamante, é diamante, é diamante. Você tinha botado o quê? Platina? Quanto que tá o placar aí? Tá zero pra mim, três você e dois chat. Você não acertou nenhum. Não. Eu já vi de Civic. Ah, de Civic é diamante. Vamos ver. Ah, é private, é private. É freestyle. É infinito, freestyle. Como é que vai... Moro. Ah, mano. Pô, mas daqui é um moço, né, velho? Mas o platina marca isso ali, velho. Em 80... Na partida privada, velho. Eu dou um platina, eu dou um platina. Se isso daí fosse uma ranked, eu daria C1. É, eu daria um C1, eu daria um C1. Por aí. Partidinha privada. Ai, ó, ele tá a tempo tentando. Tá vendo que o timer ali tá aumentando? É. É uma partida privada com o tempo infinito, tá ligado? Ele botou pra fazer replay. Mano, eu vou de... Puta, eu acho que é um diamante, mas eu vou de platina, mano. Eu vou de platina também, velho. O cara tentou 80 vezes ali. Eu não te encontro em stampers e... Cara... Pô, na real, eu acho que eu vou de... Vou de diamante, tá, mano? Pô, diamante 1, tá ligado? Pra 2, tem muita... Quer ver o que é diamante? Mano. Cê é louco. Cê é louco. Eu quero ver o tracker desse cara ali. Cara, ele não vai acertar um ranking. Vamos lá, vamos lá. E aqui, já vemos que é um carro exótico. Isso que é o foda, mano. Quando eu pego esses carros assim... Olha o foda, mano. Olha o banner dele, velho. É bait? É, é banner de platina. Faz um replay, velho. Eu não vi o que ele fez. Ah, mano. Eu vou dar platina. Cê é, mano. Beleza que o cara... Ó, beleza que o cara... Que o cara tem o banner de platina, mas ele pode ter pego diamante. Pode ser um lobby diamante, mas eu vou ficar no platina. Pode ser só um bait. Esse tem o quê? Que ser x2? X6, x6. Eu acho que ele passou pelo... Ele passou pelo 3? Ele passou pelo time dele ali também. Ó. Um, dois, três. É, x3. Caramba. Platina, hein? Eu vou ficar de platina. Eu vou confiar no banner do cara, viu? Eu vou te platina. O chat faltou diamante, mano. Cê é um louco, mano. Diamante, eu e o Fale e platina. Platina, ó. Toma. Perdendo um ponto, rapaziada. Ganhei mais dois pontos ali. Cê viu que eu preso até o cara, velho? Poxa, é o meu replay? Sim. Então, eu amo pro player, velho. Ele trouxe o tabulho do time dele. É, platina. Uh, ele... Eita, ele melhorou, hein? Ele evoluiu. Poxa, ele não pode ir. Ele não pode ir. Ele não pode ir. Ah, que porra. Ó, esse aqui é novo. Ou não. É, mano. Esse meu tempo aí já foi pra diamante. Eu vou altalto pra caralho, som. Ah, aqui eu já diria que é um lobby de... Tempion 3, mano. Tempion 2. Tempion 2, tempion. Eu dou um C2, mano. Tempion 3. É, é tempo no geral. Olha a dureza dele pra subir no ar. Olha o double jump e depois vira. Minha Deus, mano. Quase ruim, né? Tá de alpha-bush. Carreira pra rádio. Mas aí não tem como não ser champion, né? Nossa, mas foi os dois. Olha o double com isso que os caras deram. Pois é, hein? Olha, um bump pro outro. Cara, eu vou ficar no champion. Championzão. C3 pode ser um? Não. Champion, é champion. Ou será que é CCL? Pô, tu devia upar um flick teu aqui, ô, Fadi. Um bem basicão. Um Brog. Nossa, cê é louco. Um chapéu aí, ó. Ó, eu vou de champion. Preciso botar aí? Championzão também. Todo mundo champion. Copiou nois ali, ó. Não, os caras tão nos imitando. Ai, champion, champion. Esse aqui é novo. Passando mapa novo, hein? Que crime. Hum. Esse mapa novo é muito feio, mano. Apriula, passou seco. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Olha o boost, cara. Meu Deus. Olha o boost. Cara, meu Deus. Deixa eu ver. 15 minutos, cara. Meu Deus. Ó. 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 Não sei o que que... Putz, cara. Que, pô. Olha isso aqui, mano. Olha esse boost, mano. Aí eu dei esse boost. É um crime, mano. Tima. Hum. O que que cê acha, Fadi? Dessa gameplay. Olha esse chute. Deixa eu ver o golzinho dele de novo, hein. Olha, olha. Não, nossa. Não, foi um golzinho. Foi bonito, foi bonito. Olha, olha. É, pois é, então. Pegou e ainda flipou, mano. Eu dou um diamante, eu acho, mano. Não sei, pode ser platina também. Olha. Ai, mas 15 minutos, mano. Sério, quando eu entro no Rocket League, tu chama um amigo pra ficar 20 minutos numa privete, jogando tryhardt com boost finito. Pois é, velho. Mano, tu tem que ter... Tente que gostar muito do jogo, mano. Cara, eu vou dar um diamante, hein, mano. Eu acho que você é platina. Então, eu também tô achando que é platina, mano. Eu vou de platininha, velho. Meu coração tá pedindo diamante, mano. Confia no chat, né? O chat na minha platina também, ó. É nóis. Vixi, então só eu vou ganhar ponto, rapaziada. Porque, quer ver que isso aqui é diamante? Mas eu nunca erro, eu nunca erro. Quando eu dou a certeza, eu nunca erro, sabia? É seu rank, né, velho? Aí é foda, pô. Aí eu paguei carinho, avô. Último. Gringa. Esse aqui é gringo. Já dou um diamante aqui por esse flip, hein. O que é isso? O cara cagou, mano. Mano. O que é o Silvio? O Legolas é e é o nick do cara ainda. Aí eu vou dar um diamante, mano. Não pode ser champion, hein, mano. O que é que é o Lego? Platina. Que cor é esse, velho? Não, o cara cagou. Cagou firme, forte. Será, velho? Olha a dureza dele. Não, volta ele de novo. Então, durinho, ué. Por isso que eu tô... Eu acho que é um Dima, tá ligado? Mano, olha o jeito que eles estão flipando, velho. Não, então... Não, não. Não, será? Vixi, eu acho que é... Eu vou ficar no Dima, mano. Pode ser platina também, mano. Pode ser platina também. Mano, se eu falar prata é muito memes, velho. Olha os dois flipando. Olha como ele se flipa, velho. Mano, platina sabe flipar melhor que isso daí, velho. Então, mas é que prata não sabe flipar, mano. O prata vai ficar andando. Não, prata é sacanagem. Prata é sacanagem. É que foi um gol cagado, né? Vamos ser sinceros, né? Ih, olha lá a explosão de gol. Explosão de gol de ranking, hein? Sério? Cadê eu? Ah, vamos... Ah, isso aí você não tinha... Ih, é de prata, hein? É a de prata essa daqui, né? É, é a de prata, mano. Ai, meu Deus. Ouro. Vai ouro? Eu vou platina, mano. Eu vou platina agora. Fiquei com medo depois do explosão de gol. Nunca vi aqueles compilados de gol bonito lá no YouTube, tá ligado? É um monte de clipe de ouro cagando gol assim, cagando gol. Ah, pô. É, então. Aí você tá me persuadindo a botar ouro, mas... Eu vou por causa do meu platina. Tá bom, vai lá, velho. Vai lá, velho. Cara, eu acho que é diamante, né? Mas eu vou platina, tá? Mano, eu queria falar... Se eu fosse um platina no chat, eu ficaria ofendido pelo server de falar platina. Não, não. Eu digo platina 1, tá ligado? Que acabou de evoluir e tal. E cagou um gol. Ai, que aquilo lá foi gol cagado, pô. Esse que é o foda. É, mas é isso, mano. O que você achou aí desse site aí? Você já conhecia esse site aí, mano? Você gostou desse vídeo? Não quer fazer uma saideira, saideira? Uma ultiminha essa daí, ó. Bora, vamos, o timinha. O timinha, sai dele, então. O timinha, o timinha. O timinha, vale tudo, velho. Ó, valendo tudo, rapaziada. Quem ganha essa daqui? Mano, Fire vai dar um mocktail branco aí pra quem ganha, mano. O cara tem que ter TV no nome, hein? Tem TV, tem TV. Já é estranho. Grande... Ó, foi uma coisa. Cara, aqui, ó. Já vou dizer. Champion 2. Tá, extins. Tá. Nossa! Meu Deus! Eu não daria um Champion 2 mais, não. Eu daria um diamante. Meu Deus! Não, não, calma, que eu acho que não foi essa jogada. Não é essa jogada. Calma, tem mais, hein? Mas, cê, louco, essa daqui é recheada de... Essa daqui dá pra fazer a análise, mano. Nossa, cara, que feio aqui. Ai, ixi. Tá, não é Champion, não é Champion, não é Champion 2. Não, eu acho que é Champion 2, mano. Que platina, velho. Que Champion 2? Mano, diamante, velho. Que platina, mano. Cê tá muito louco. Não sei, né, platina. Oxi, que porra é essa. Não é ainda. Calma, eu tenho... Oxi, que aquilo é? Meu Deus do céu, velho. Oxi, Lu. Mófenda, velho. Mãe, é uma fenda do Fortnite, mano. Caralho. Olha aquilo ali. Olha que da hora. Mano. Que porra é essa, mano. Olha isso aqui. Easter Egg, mano. Se a célula tá lá ainda. Olha lá, tá lá ainda. Ah, mano, é... É diamante, é diamante. Olha lá, olha lá o bagulho. Tá lá ainda. Oxi. Ah, mano. Gita 1, se você ganharia desse cara aí no X1. Que apareceu. Gita 1, rapaziada. Quem ganharia desse cara aí. Ah, mano. Não sei, mano. Vai chegar um platina, hein, velho. Eu acho que... Ai, mano. Eu vou dar um diamante 1, mano. Vou dar um diamante. Yoldo aí. Sei lá, eu vou chutar diamante. Eu ia falar champion, mas champion é muito alto. Nossa, tu tá doido, mano. Platina é muito baixo, velho, mas sei lá. Não é isso nem fudendo. É que a gente... É... X2, né, mano? Pô. É verdade, né? Eu vou diamante, só porque é X2. Eu vou diamante também, mano. Pô, mas eu não sei. É que olha essa envergada que o cara deu, mano. Mano, eu acho que você deveria ir C2, como você falou antes. Nem foda. Mano, isso aqui é um chute de um diamante, mano. Olha isso. No arrow. Mas os platina... Que empate, mano. Que taseado, hein? Platina e diamante, hein, mano. Tu botou o quê? Tu botou diamante também, né? Dá pra ir de novo nessa merda aí. Ó, vamos ver. Tipo rolando aí, velho. Vamos ver, vamos ver. Ele marcou um gol. Hum, não. Ah, ele marcou esse, ó. Pô, é muito diamante esse, cara. Oh, mano. É muito diamante. Pô, esse chutou no agulhinho. Então, o chute foi bom. Por isso que eu falei. Não, é um champion. Mas aí, pô. Olha aí, o cara já foi pro gol no kickoff. Ó, já deu essa envergada de tábua aí, mano. Vai ser um vergalhão. Só no quizão no canto. O cara jogou no corner, mano. Chutou bem. É, então. O cara, tipo, ele... Ele não é ruim, tá ligado? Ele só não é um champion. Dá pra ver que ele é um cara que não curte um arrow, tá ligado? Fora que essa parte dele tá toda esquisita aí, mano. Com esses bagulho voando. Vamos ver, vamos ver. Vai ser diamante ou platina que eu vou estar aqui? Ixi, mano. Todo mundo tem no Dima. Ai, eu não sei, mano. Vai de quê? Todo mundo Dima agora, né? Todo mundo Dima? Vamos todo mundo dar Windows? Todo mundo errar. Acabou, velho. Ah, não. Eu acho que eu vou de champion, então. Eu quero ser o contrário, mano. Eu vou de champion. Ah, esquisito. Eu acho que é champion. Quer ver que eu vou acertar? Você quer ver? Eu vou ser esquisito. Posso botar aqui? Vai, vai. Mano. Nossa, eu ia ficar aí muito ofendido se eu fosse um diamante ou platina agora. Nossa. Eu vou de champion. Um champion, então. Caralho, eu acabei com todo champion. É um possível. Rapaziada, aqui é champion, mano. Desculpa aí, tá ligado? Não sei no chat do vídeo também. Não, no vídeo aí também, mano. Cê é louco. Peço perdão aí, tá ligado? É, mas, mano, você ganhou, velho. Cê acertou seis, o chat acertou cinco e eu acertei quatro. Caralho, ganhei de novo, filho. Eu sou muito bom nesse bagulho aí, filho. Caralho, ganhei de novo, filho.